Era mocinho, ainda me lembro Dezoito anos completei Eu resolvi sair de casa Clarável um dia eu me aprontei A minha mãe me perguntou Diga meu filho pra onde vai Não respondi, só dei um beijo E abracei meu velho pai Ao despedir chora aos que filha E cantando em chora aos que se vai Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Mocinho Aventureio Música de Oswaldir e Carlos Magrão Música de Teixeirinha Mas tem várias regravações Dessa música Mas eu sempre digo, se pra baila A gente tem que tocar ela em uma versão um pouco mais Acelerada pra ficar um ritmo Bem dançante As vezes o original ela é bem mais lenta Então Eu fiz ela em uma versão bem legal Então assisto agora a videoaula Ok, a videoaula desta música Feita aqui no tom de sol maior Versão do Teixeirinha Tem muitas regravações dessa música Mas vamos fazer aqui no tom de sol maior Que é a versão original do Teixeirinha Então aqui estou com o ritmo de shot Tempo 144 Estou usando um acordeão sampleado O ritmo Da pasta de ritmo gaúcho Aqui, né Então ficou legal Então vamos lá Começando aqui Repete a primeira de novo Aqui ele vai pegar Tem meios diferentes Mas o correto é aqui Ou pode fazer Bem simplesinho Em terço, né Dá pra fazer legal É bem simples Uma música fácil de tocar Mão esquerda Sol Ré Duas notinhas Muito fácil Um shotzinho fácil de tocar Bem simples Como eu falei Tem várias versões Soladas um pouco diferentes Mas Essa aqui é o mais ouvido E pra tocar em baile Tem que ser uma música Um pouco mais aceleradinha Não pode ser aquela música Muito lenta Porque daí Pra o pessoal dançar Ela tem que ser mais Aceleradinha um pouco Ok? Mas dá pra pegar legal aqui Então esta é a videoaula De hoje Um pouco mais aceleradinha